Olá, meus amores! Vocês sempre me pedem receitinhas no Instagram, em qualquer lugar, assim, no Facebook. Vão lá, né? Grava receitas e tal. E eu vim aqui fazer mais uma receitinha super simples e muito gostosa, que é a torta e a massa é feita no liquidificador. É muito, muito fácil. Pra vocês que casaram agora, como eu, é super simples, meninas. Então, se vocês querem conferir, é só continuar assistindo o vídeo. E nós vamos precisar de um copo de farinha de trigo, meio copo de leite e meio copo de óleo. É assim que está na receita, meninas. Eu medi o meu copo, que tem 200ml, e aí eu coloquei 100ml no óleo e no leite. 2 ovos, 1 colherzinha de sal e 1 colher de fermento. Vamos lá fazer a torta? Bom, meninas, eu vou ficar meio que de costas pra vocês, porque eu não tenho um balcão pra ficar de frente, assim. Pra vocês acrescentem a farinha. Nessa receita, eles não explicaram muito bem. Eles só deram os ingredientes e eu que estou fazendo, assim. Fala só pra colocar tudo no liquidificador e bater. Gente, tem um segredo pra contar pra vocês. Eu sempre fico com o meu celular do lado. Então, ó, fala aqui os ingredientes e tal. O queijo, né? Por último, vocês joguem o fermento, tá, meninas? O ovo. Eu gosto de quebrar um e jogar. Não gosto de colocar, ah, essa receita tá pedindo 2 ovos. Não quero os 2 ovos no mesmo tempo, sabe? Na mesma bacia. Porque, às vezes, pode estar estragado e você perdeu toda a sua receita. Coloquem o sal. Eu mostrei a quantidade pra vocês no começo do vídeo. Mas eu vou deixar tudo certinho lá no blog também. Vou bater um pouco e depois a gente coloca o fermento. Eu deixei batendo aqui por uns 3, 4 minutos. E algumas partes não se juntaram, né? Porque é normal. Aí você pega uma colher e vai juntando a massa, misturando assim. E para o recheio nós vamos precisar de queijo, presunto, calabresa. Eu adoro calabresa e eu acho que vocês já perceberam. E ovo. Eu gosto de ter ovo em fatias, assim. Se quiser colocar tomate, orégano, também acho que fica bem gostoso. Aí vocês coloquem o recheio que vocês quiserem, tá bom? Agora nós vamos untar a forma e grudar a massa. Eu unto com papel mesmo, eu ainda não tenho aquele pincel. A nossa massa que ficou bem consistente e colocar na parte de baixo. Nossa, nossa coisa. Acendam o forno. Olha a minha meia. Ah, gente! Um assim... Ai, meu Deus. Siu como é verdade? E deixem aqui para que acendam mais ou menos uns 10 minutos. Colocamos aqui a primeira camada, assim, da massa, né? Colocar o recheio. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, meninas, e ficou assim pra gente colocar no forno. Eu deveria ter feito nessa menorzinha aqui, ó. Tá vendo? Assim, bem menor do que essa, ó. Só que eu quis fazer nessa daqui porque da outra vez transbordou e eu não tô acertando a forma, mas vamos torcer pra ficar bom, né? Não briguem comigo aqui embaixo, hein? Vamos lá, gente. É porque ela também é funda, ó, tão vendo? Então, uns 20 minutos, aí a gente vem ver. Uns 20 minutos e aí a gente vem ver como ela vai ficar daqui a pouco. Pronto, meninas. Está pronta. Olha que linda. Ficou 35 minutos no fogo. Tchau. 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 Tchau.